Meus queridos amigos e alunos da família Eletrônica Faz, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Já aconteceu com vocês de uma determinada placa ou várias placas ficarem a todo momento queimando o mesmo componente? Queima um componente e você vai lá, troca, a placa volta a funcionar. Só que daí, passa um tempinho e já queima de novo. Faz o reparo, trocou aquele componente defeituoso, ligou, funcionou, show de bola, mas passa um tempinho e queima de novo. Toda hora queima o mesmo componente. Esse defeito, ele pode ser explicado pelo que eu vou ensinar na Masterclass de hoje, até o final. Você sabia disso? Digo mais, isso que eu vou ensinar aqui pra vocês pode ser uma das maiores causas para elementos chaveadores, como transistores bipolares, transistores d'Arnton, mosfetes e GBTs acabarem queimando em circuitos de fonte de alimentação, interfaces eletrônicas para acionamento de cargas indutivas, bobinas, relês, tudo isso e muito mais. Você sabia disso? Se você está ansioso pra essa Masterclass, deixa a hashtag Estou Ansioso aqui no campo de comentários e fica até o final desse vídeo quem parceria com a Rigol Technologies. Vem muito conhecimento, simplesmente incrível, show de bola e sensacional. Beleza? Vamos nessa! Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, família Eletrônica Fácil. Eu sou o professor Rodolfo, especialista na área de eletrônica, programação de microcontroladores, mas muito mais do que isso. Eu sou o seu amigo, o seu parceiro que quer ensinar pra você a como desbravar o mundo da eletrônica partindo do absoluto zero. E em parceria com a Rigol Technologies, hoje nós vamos ensinar a vocês então como usar o osciloscópio pra que você possa enxergar aquele sinal que está queimando chaveadores, transistores bipolares, entre outros componentes e muitas vezes com o multímetro, você dificilmente irá detectar esse tipo de problema. Tá bom? Mas não esquece de deixar o seu like, a sua inscrição no canal e clicar nos links aí da descrição do vídeo pra que você possa então participar da Black Week do curso de eletrônica Fácil. São 40% de desconto apenas nessa semana pra você se inscrever no curso e desbravar o mundo da eletrônica com a gente. E também tem a Black Week da Rigol, onde tem mais de 20% de desconto nos diversos osciloscópios. Se você quer comprar um osciloscópio, a hora é agora, vamos pra cima. Os links estão aqui na descrição do vídeo, tá bom? Gente, dito isso, então, olha só. A primeira coisa quando você vai analisar uma placa eletrônica, tá bom? Se você possui o esquema eletrônico dela, é você tentar se situar onde você vai plugar as pontas de prova do teu osciloscópio, tá? E nesse caso, a gente está medindo, pessoal, naquele sinal horroroso que você acabou de ver na tela lá do osciloscópio, a tensão no coletor do nosso transistor Q1, tá? Então, onde eu posicionei as pontas de prova do osciloscópio pra que você possa realizar alguma medição semelhante aí no seu dia a dia e entender, então, em que ponto a gente está analisando aquele sinal. Nós estamos medindo a tensão entre a nossa referência negativa. Então, a garrinha de jacaré, pessoal, do nosso osciloscópio, que é a nossa referência negativa, ela vai ser conectada ao negativo da nossa placa eletrônica. Em qual negativo, professor Rodolfo? Gente, no negativo dessa fonte de alimentação. No caso, a nossa placa eletrônica, ela é um shield para arduino, legal, e ela é toda alimentada em 5 volts. E aqui eu só tenho um negativo, o negativo da fonte de 5 volts sendo distribuído pra placa toda. Então, se é o mesmo negativo para a placa toda, tanto faz eu plugar a nossa garrinha de jacaré da ponta de prova do osciloscópio. No negativo do emissor desse transistor, ou nesse negativo aqui do R11, do resistor de pulldown, ou no negativo do receptor de rádio frequência, ou no negativo do bluetooth, ou no negativo da barra de pinos do arduino, ou no negativo que vai estar aqui no nosso jumper de seleção, pra determinar se o negativo vai pro catodo dos LEDs, ou pro catodo comum do display, tanto faz o negativo, pessoal, porque ambos têm o mesmo potencial, é o mesmo ponto, tá? Então, a garrinha de jacaré, ela vai ser conectada no negativo. Nesse caso, vocês vão ver lá que eu vou plugar aqui, ó, na barrinha de pinos, legal, que já tem facilmente uma localização top pra que ela seja fixada. Lembrando, pessoal, que quando você for conectar a garrinha de jacaré no teu circuito eletrônico, e também a ponta de medição do osciloscópio, esses caras não podem encostar em mais de um terminal de um componente eletrônico ao mesmo tempo. Ou seja, eu não posso encostar a garrinha de referência negativa, num sinal que é positivo, ou num outro sinal de um sensor, ou numa saída de 5 volts, porque senão eu vou gerar curto circuito na placa eletrônica. Então, muito cuidado, pra que quando você conectar ela num terminal do componente ou numa barra de pinos, pra que ela não encoste em dois pontos que tem potenciais de tensão diferentes, tá bom? Muito bem, meus queridos, então vamos supor que eu coloquei a garrinha de jacaré aqui na saída do resistor R1. Posso colocar aqui? Pode, porque aqui está recebendo o negativo que está vindo através do nosso jumper. Tá tudo bem? A nossa referência negativa tá chegando aqui? Tá. Posso plugar a garrinha de jacaré aqui? Pode, tá tudo bem. Só não pode encostar em mais de um ponto ao mesmo tempo, legal? Com potenciais diferentes, pra não gerar curto. O outro ponto que nós vamos tomar como referência pra fazer a medição é a tensão do coletor do transistor. E por que nós vamos medir a tensão do coletor desse transistor, pessoal? Porque, ó, não sei se já aconteceu com vocês, mas acontece muito, tá? De terem placas eletrônicas com mistérios que fazem elas queimarem de forma corriqueira. Então, por exemplo, tem uma placa lá que o defeito corriqueiro dela, putz, toda vez o transistor queima, tem que trocar. Outra placa lá, toda vez tem um MOSFET lá que queima e tem que trocar. Outra vez, um IGBT lá, toda vez queima o IGBT e tem que trocar. Mas o que pode estar fazendo esses caras queimarem? Quer uma dica do professor Rodolfo? Meça a tensão do coletor ou do dreno, né? Se for MOSFET, com o osciloscópio. Deixa a hashtag aqui pra mim. Meça a tensão do coletor ou meça a tensão do dreno com o osciloscópio. Porque medindo esse sinal com o osciloscópio, você pode fazer uma análise qualitativa e quantitativa do que pode estar acontecendo ali. E com isso você detectar um próprio problema de funcionamento da placa eletrônica. Ou no projeto eletrônico que está ali. Ou a placa era muito barata e deixou de ter alguns componentes cruciais que fazem com que não tenha proteção naquele ponto do circuito. E é lógico que ele vai queimar muito mais rápido. Então você compra uma placa mais barata, mas que queima muito mais rápido. Você tem que trocar várias vezes. Então será que o custo-benefício dessa placa tem pouca proteção, uma qualidade eletrônica abaixo, é viável? Então, dica do professor Rodolfo. Se um transistor ou um MOSFET ou um GBT estão queimando de forma corriqueira e cotidiana, meça a tensão que está no coletor ou no dreno lá do MOSFET, que isso pode trazer muita informação de provar o porquê, tá? E aí eu quero que você grave aqui com o professor Rodolfo. Os seguintes dados, tá? Data sheet do BC548B, que é o cara que a gente usa na nossa placa eletrônica. Olha só. O data sheet deixa bem claro o seguinte, ô meu amigo. O VCEO, que é a tensão entre o coletor e o emissor. Quando ele está em aberto, quando o transistor está em aberto, quando ele está polarizado de forma a ele abrir a corrente que está circulando pela carga, ele desativar a carga, a tensão máxima que pode ter entre o coletor e o emissor é de 30V. Anota aí. A tensão máxima, VCEO do transistor é de 30V. Não perca essa informação porque ela vai ser muito importante na comparação prática que a gente vai fazer lá no seroscópio na prática já já. Tá bom? Então, quando ele está desativando a carga, ele vai absorver toda a tensão entre os seus terminais. Está em nível... Quando você vê o nível alto da tensão do coletor, é que ele está absorvendo a tensão para ele. Ele está em corte, ele está desligando a carga, tá? Então, máxima de 30V. Só 30V. Aí, se passar de 30, se passar de 30 mil fios, está colocando o transistor na reta, na linha de tiro eletrônico. Por quê? Porque acima disso ele pode entrar em curto, ele pode vir entrar em aberto, ele pode entrar em fuga, ele pode parar de funcionar. E aí, sua placa vai ter um funcionamento horroroso. Então, fica ligado nisso. O máximo que ele suporta é 30V. Em corte. E em saturação, quando ele está conduzindo, quando ele está conduzindo a corrente do relé, quando ele está funcionando de forma show de bola, quando ele está em saturação? É só você ver aqui, ó. VCE sat. O máximo VCE sat desse cara aqui é de 0,6V. Então, 0,6V quando está em saturação. Quando está em condução? Quando está funcionando. E no máximo 30V quando está em bloqueio, quando vai absorver tudo. Gravou, então? No máximo 30V quando em corte. No máximo 0,6V quando está em saturação. Fechou? Dito isso, agora vamos para a prática para ver a situação real que esse transistor está sendo submetido. Vamos para cima? Começando a nossa atividade prática. Então, galera, olha só. Professor Rodolfo, como eu tenho a certeza que a nossa querida saída do resistor é aqui ou aqui? E qual ponto desses dois está conectado ao negativo? E agora, o que eu faço? Como que eu sei isso? Gente, muito simples, fácil e prático. Pega o seu multímetro, escala de continuidade elétrica, encosta uma ponta de prova na outra. Tem que mostrar um número tendendo a 0 ohms. Perfeito? Então, marcou lá. Tendendo a 0. Beleza. Então, encosta uma ponta de prova na outra. Deu continuidade. Agora, nós vamos medir a continuidade de uma das ilhas de sol do resistor no GND. Aqui do Shield para a Arduino Starter e do Eletrônica Fácil. E da outra no GND para a gente ver, então, qual delas é que realmente está em continuidade. Vamos lá, com o negativo. Então, uma ponta de prova no GND. Estou aqui lá na barrinha de pinos do GND. E a outra ponta aqui no resistor. Vamos lá, olha. Não deu continuidade. Vou medir na outra. Opa! Então, é essa ilha de sol daqui. É este ponto do resistor que tem continuidade com o GND. Olha lá. Esse ponto, então, é a entrada do resistor e aqui é a saída do resistor que está ligada no negativo graças ao nosso jumper que aqui está. Fechou? Então, é assim que você descobre, gente. Onde e qual ponto que está ligado no negativo. Tem que ter continuidade. Assim como aqui não tem a nossa porta USB, toda a estrutura metálica do USB está ligada ao negativo. Então, da carcaça, da estrutura da porta USB, nesse ponto tem que dar também. Tendendo a 0,11. Tem continuidade, então, com a carcaça metálica do USB com o nosso GND. Então, é esse ponto aqui e nele que nós vamos fixar a nossa garrinha de jacaré do osciloscópio, da ponta de prova do osciloscópio. Legal? Então, aqui está a ponta do canal número 1. Fechou? Garrinha de jacaré. Já sei que aqui vai ser a nossa referência negativa. Pluguei. Certinho. E agora, esse ponto aqui, essa ponta da nossa ponta de prova, capturar os sinais que vêm do coletor do transistor. O coletor do transistor é basicamente esse terminal que aqui está, nessa ilha de sol daqui. Perfeito? Então, eu posso pegar a nossa ponta de prova, vir aqui e zap, diretamente no coletor do transistor. Só que aí a ponta de prova não pode tocar. Ela não pode tocar no terminal base, que é o do meio. Se você olhar e ver que a ponta de prova está tocando no terminal base, aí você vai colocar em curto base e coletor. Então, você pode estar colocando o nosso sistema em risco, pode estar danificando a placa eletrônica, pode estar gerando um acidente, um problema eletrônico de funcionamento no teu sistema, com a sua medição executada de forma errada. Então, o que você pode fazer? Você pode medir de forma inteligente, ou seja, em que ponto o coletor do transistor está conectado? Na bobina do relé. Ah, em qual terminal da bobina do relé? Nesse aqui, gente. Então, o que eu posso fazer? Como esse terminal aqui está totalmente isolado, distante dos demais, o risco de eu gerar um curto no momento da medição é muito menor. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui, ó, chapéuzinho, vou lá no terminal do relé e pronto. Ponta de prova fixada com sucesso. Olha só que interessante, ó. Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Vou deitar aqui a minha plaquinha e começar, então, a energizá-la e fazer as medições com vocês. Eu vou sincronizar o canal 1 com o canal 2, ok? E o canal 2, ele vai medir diretamente o sinal que está indo para o pino número 4, tá bom? Do Arduino, que está controlando, então, todo o periférico de ativação e desativação do nosso relé. O liga e desliga do nosso querido relé, legal? Então, o pino 4 do Arduino aqui embaixo, manda um sinal em nível alto, vai repassar para o shield aqui em cima e ele vai ativar a base do transistor. Então, com o canal 1, a gente vai estar medindo diretamente no coletor, aqui embaixo, conforme eu mostrei para vocês, e o canal número 2 diretamente no pino 4. Galera, ó, começando, então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou apertar aqui o botão do canal número 1, mais uma vez, para desabilitá-lo, ok? Porque nós vamos começar a usar o canal número 2 para medir o sinal que vai sair diretamente lá do Arduino, legal? Então, o canal número 2, olha só, já apareceu aqui a linha na cor azul, perfeito? E agora eu vou ligar o nosso querido Arduino e conectá-lo ao nosso computador. Vocês estão percebendo, pessoal, de forma sonora, o tec-tec do relé? Deixa aí a hashtag no campo de comentários, tec-tec do relé, tá bom? Isso aqui, pessoal, está acontecendo numa frequência, por quê? Porque eu, na programação do Arduino, fiz com que ele ligasse, desligasse, ativasse e desativasse o pino número 4 na frequência que a gente vai medir aqui no osciloscópio para vocês, perfeito? Tudo isso para gerar o efeito que eu quero ensinar na aula de hoje. Legal que você tem que tomar muito cuidado nos circuitos eletrônicos, beleza? Bom, a ponta de prova, pessoal, do canal número 2, ela está aqui na atenuação de vezes 10. Então, eu vou vir aqui no canal número 2, razão vezes 10. Então, já está compatível com a configuração da ponta de prova, ou seja, tudo aquilo que a ponta de prova está medindo vai chegar 10 vezes menos de amplitude no osciloscópio, perfeito? Se a ponta de prova, nesse momento, que a atenuação dela está em vezes 10, ou seja, 10 vezes, se ela estiver medindo 10 volts, vai chegar 1 volt só no osciloscópio, legal? Se ela estiver medindo 100 volts, vai chegar apenas 10 volts no osciloscópio. Ou seja, a atenuação de vezes 10 é uma atenuação que você utiliza para quando você quer enviar para o osciloscópio 10 vezes menos amplitude do sinal medido do que está sendo medido na ponta de prova de forma direta. Isso aqui para gerar uma segurança para o instrumento de medição, ou se você for medir níveis de tensão mais elevados, tá? Porém, como muitas das vezes em uma placa você nem sabe o nível de tensão de forma exata que você vai medir, é sempre uma boa prática começar na atenuação de vezes 10, legal? E aí você tem que configurar aqui a razão da ponta de prova, ou também chamada de sonda de voltagem em alguns instrumentos, tá? Para vezes 10, por quê? Porque daí se ele medir 10 aqui na placa e vai chegar 1 aqui no osciloscópio, ele tem que matematicamente corrigir para poder mostrar os 10 para você. Então é por isso que tem que colocar o vezes 10 aqui. E daí olha só que interessante, se a ponta de prova está tocando um circuito e está medindo 10 volts e a atenuação da ponta está lá no vezes 10, ela vai atenuar 10 vezes, então vai chegar 1 volt só no osciloscópio, tá? Para que ele possa mostrar os 10, o que ele tem que fazer? Multiplicar por 10, então isso é a razão que está aqui que você tem que configurar. Essa razão vai depender do quê? Do que você ajustar na prática da ponta de prova, tá? E como você está vendo aqui no osciloscópio da Rigol DS174Z+, você tem até mil vezes a atenuação. Então tem diversas pontas de prova que você pode comprar aí no mercado. Legal? Então a nossa é vezes 10. A porta vai ser, o cabo USB no computador, voltou o tec-tec do relê, perfeito? Vou ativar esse botão aqui, aliás, vou girar esse botão para a esquerda e você vai ver que vai mudar aqui a base de tempo de cada divisão, de cada quadradinho aqui do osciloscópio, tá bom? Agora cada quadradinho, cada divisão tem 20 microsegundos. Vou girar mais um pouquinho para a esquerda. 50 micro, 100 microsegundos por divisão, 200, 1 milissegundo, 2 milissegundos, 5 milissegundos, 10 milissegundos, 20 milissegundos. Olha, já começou a aparecer aqui então um sinal para a gente na tela do osciloscópio, legal? Vamos agora então mexer na escala vertical para a gente controlar a amplitude desse sinal aqui na nossa tela, tá? Nesse momento nós temos 1 volt por divisão, legal? Fazendo uma análise, tá bom? Inclusive vou apertar o botão Run Stop para ele congelar aqui o sinal na nossa tela. Aqui nós temos o quê? 1, 2, 3, 4 divisões. Então a tensão máxima que eu vou conseguir medir nesse caso aqui, se eu tenho 1 volt por divisão, é uma tensão de 4 volts, tá? Como a tensão que o nosso querido Ardino trabalha é de 5 volts, que é a tensão que vem da porta USB, 1 volt talvez não seja a melhor escala para a gente fazer a medição. Então o que eu vou fazer? Vou mudar aqui, ó. Vou mexer aqui na escala vertical, girei para a esquerda, mudou para 2 volts por divisão. Opa! Aí já pegou aqui o primeiro quadrado, o segundo e mais metade. Então uma divisão, 2, mais 2, 4, mais meio do outro, 1 volt, que é metade de 2, né? Por divisão, 5. Legal? Tranquilo? Então agora o sinal já vai ficar mais bem ajustado aqui para vocês. Perfeito? Vou apertar aqui o botão Restop para voltar as medições, vou conectar de novo o cabo USB. Olha lá que show de bola incrível e sensacional, tá bom? Vou mexer mais uma vez na escala de tempo aqui. Agora nós temos o quê, gente? 50 milissegundos por divisão. Perfeito? Aqui a gente consegue mexer, pessoal, na intensidade do sinal, ó. Em relação à forma que ele vai ser exibido na tela do osciloscópio. Tá vendo como melhorou bastante, gente, a intensidade? Então esse botão aqui controla a intensidade do sinal que está sendo desenhado aqui na tela para a gente. Beleza? Mas eu gosto de deixar a intensidade máxima para facilitar bastante as medições. Perfeito? Bom, vou dar um Run Stop aqui. Qual vai ser a fonte de medição? Canal número 2. Perfeito? O que nós vamos medir no canal número 2? Vamos medir a frequência desse sinal? Vamos lá, ó. Então aqui no botão Menu, medições verticais, ou seja, medições de tensão. Mas eu não quero medições verticais, eu quero horizontais. Quero ver quantos ciclos por segundo aqui estão acontecendo, tá? Então eu vou apertar aqui no botão da frequência. No botão do período. Ó, já entrou aqui, ó. Frequência de 5 Hz, ou seja, 5 ciclos, 5 ciclos desse por segundo. Período de 200 milissegundos. Ok? Ó que legal, gente. Nesse botão aqui, a gente consegue acertar posição horizontal, tá? Ó, nesse botão aqui, ó. O posicionamento da onda de forma horizontal. Então o que eu vou fazer? Eu vou girar aqui, ó, até chegar exatamente na referência aqui da nossa divisão, ó. Como eu tenho 50 milissegundos por divisão, então eu tenho em cada ciclo. 50, 100, 150, 200. 200 milissegundos é o tempo total. Dividindo 1 por 200 milissegundos, você vai achar uma frequência de 5 Hz. Beleza? Tranquilo? Então esse é o sinal diretamente no pino 4, que é o nosso ordem que tá mandando pra controlar o relê. Perfeito? Pessoal, o que que eu fiz aqui então, ó. Deixei separadinhas as duas linhas aqui, pra que a gente possa então visualizar os dois sinais trabalhando em sincronia, tá bom? Linha amarela vai ter o que? Medição do canal número 1. Linha azul vai ter a medição do canal número 2. Como que a gente tá trabalhando com 5 volts, não é mesmo? O que que eu fiz aqui? Trabalhei com 5 volts por divisão na escala vertical selecionada tanto no canal número 1 quanto no 2, tá? O que que eu vou fazer aqui rapidinho, ó. Canal número 1. Vou apertar aqui e vamos aqui na posição do nosso canal número 1. Vou trazer ele aqui um pouquinho pra baixo, tá? Porque vamos pensar assim, né? Se ele vai medir 5 volts, que tá indo pro relê ou não, tá lá no coletor do transistor, né? Saturação e corte, legal? Então um quadradinho aqui pra cima é suficiente, aqui os 5 volts vindo do Arduino, um quadradinho aqui também é suficiente, né? Isso é na teoria, porque a teoria é linda e maravilhosa. Deixa aqui no campo de comentários. A teoria é linda e maravilhosa. Mas na prática, vamos lá. Muito bem. E aí está, pessoal. Um sinal simplesmente incrível, show de bola e sensacional. Uma onda quadrada, perfeita, top de linha aqui embaixo. E um sinal com uma anomalia elétrica simplesmente horrorosa aqui em cima e que esconde inúmeros mistérios. Eu vou mostrar pra você tudo isso e muito mais pra você agora. Então vem comigo que você passa de ano, tá bom? Pra isso, o que o professor Rodolfo vai fazer aqui, ó? Vamos tentar abaixar aqui um pouquinho o sinal, porque eu estou percebendo que a onda aqui de cima ela está com esse pico, esse surto de tensão aqui com um corte, está superando as nossas expectativas de medição, tá? E muito mais do que isso, olha só que interessante. Nós estamos na medição vertical aqui e vamos clicar aqui no botão Measure, né? Medição. A fonte eu quero do canal número 1. Então, ó. Fonte, canal número 1. Apertei aqui. Vamos analisar a tensão máxima do canal número 1. A tensão máxima do canal número 1, olha só que interessante. Está cheio de asterisco aqui, ó. Max igual a asterisco. Ou seja, o canal 1 não está conseguindo medir a tensão máxima. Ou seja, esse sinal aqui ainda não está preenchendo toda a tela do osciloscópio. Ele está com problema pra exibir pra você o quanto de pico de tensão e sinal que está tendo. Já o sinal número 2, o max dele está em 6.8, 5. Que beleza. Netamente são aceitados. Beleza? Então o que eu vou fazer aqui, ó. Canal número 1. Vamos abaixar a referência. Olha, ó. Baixei pra cá, ó. E o pico de tensão aqui está brutal, galera. E ainda não está conseguindo fazer a medição. Ah, mas o que eu vou fazer? Vou pegar essa linha amarela aqui. Eu vou baixar ela. Vamos lá. Abaixar pra... Aí ele vai conseguir medir, né? E ainda não conseguiu mostrar o max. Então eu vou fazer o seguinte. Vou apertar o número 2. Vamos abaixar ele um pouquinho, ó. Abaixar ele pra cá, ó. Vamos lá. Muito bem. Abaixando, vou no número 1. E aí, então, vou baixar ele mais um pouquinho. Porque agora vai conseguir mostrar. E mesmo assim, o danado, o canal número 1, não consegue calcular a tensão máxima. Ou seja, esse pico aqui de tensão está tão grande, mas tão grande, que ele não consegue calcular pra você. Então, vamos fazer o seguinte. De 5 volts por divisão, vamos alterar aqui no canal número 1, tá? Pra uma tensão de 10 volts por divisão. Opa! 10 volts por divisão. Meu Deus do céu! E a tensão ainda continua tão alta que não consegue calcular a tensão máxima. Vamos colocar, então, 20 volts por divisão. 20 volts por divisão. Agora sim, né? Ainda não, pelo amor de Deus. Então, vamos aumentar a tensão por divisão. 50 volts por divisão. Ah! Agora sim! Simplesmente uma bagatela de um pico de 150 volts. Pelo amor de Deus, Jesus amado e bendito. Salvo o transistor que o bicho vai pegar. Já a gente vai falar mais sobre isso. Mas, vou voltar aqui um pouquinho. Pra que eu possa trazer aqui pra vocês uma análise muito massa, tá? Vou apertar aqui o botão Run, Stop. E olha só que interessante, pessoal. Aqui a gente tem muito conteúdo pra ensinar pra vocês, né? Lembra lá que o professor Rodolfo falou que quando o Arduino manda o sinal em nível alto, o transistor tá em saturação? Lembra disso? Então, quando o Arduino tá em nível 1, tensão VCE, coletor emissor do transistor, tende a 0. Saturação. Quando o Arduino tá mandando nível 0, na base do transistor NPN, o que acontece? O transistor entra em corte. Entrou em corte. Ele absorve toda a tensão da fonte. Tá? Então, toda a tensão que o nosso shield tem no máximo pra fornecer pro relê, o transistor entre coletor e emissor, ele absorve entre os seus terminais no momento que ele tá em corte. Tá? E até os 5 volts, que é essa linha aqui, tá tudo bem. É, os 5 volts que tá nessa linha aqui, tá tudo bem. Ah, professor, mas como é que você sabe que essa linha aqui é 5 volts? Vou provar pra você, ó. Vou apertar aqui o botão cursor do osciloscópio. Modo. Vamos trabalhar aqui com o cursor manual. Vou selecionar aqui como linhas horizontais. Beleza? A fonte vai ser o canal número 1. Beleza? Canal número 1. Cursor A. Vou apertar o botão aqui, ó. Vamos lá, ó. Vou posicionar aqui, ó. No máximo do canal amarelo, ó. Cursor B. Vou trazer aqui embaixo, ó. E aí nós vamos ver a diferença de potencial. Olha lá. Aí que interessante, gente. Tá vendo? Então qual que é a DDP entre 0 e 5.1? 5.1. Então a diferença de potencial da linha superior com a linha inferior é de 5 volts. Tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Ó. BY menos AY. Então 5.1 volts. Então 5 volts é essa tensão aqui. Qual é o grande BO? Né? Não é essa tensão. Porque os 5 volts você viu lá no datasheet que o transito suporta. O problema é esse pico que tá sendo gerado aqui. Então o que o professor Rodolfo vai fazer nesse momento, tá? Mas o que você tem que entender, então? Arduino em nível 1, saturação no transistor. Arduino em nível 0, corte no transistor absorve toda a tensão, tá? O que eu vou fazer aqui? Nós vamos focar apenas no canal número 1. Então eu vou tirar o número 2. Muito bem. E meus queridos, o que é esse sinal simplesmente doidão que vocês estão vendo aqui, ó? Você já sabe, então, que o nível baixo aqui é quando o transistor está em saturação. Vê se é dele baixinho. O nível alto, quando ele armazena os 5 volts, certo? Que é quando, basicamente, ele entra em corte e absorve toda a tensão da fonte entre os seus terminais. Esse pico aqui, cada um desses picos aqui, eles estão acontecendo em momentos exatamente iguais. Que momento são esses? É o momento que ele sai da saturação, ou seja, no momento que estava circulando corrente elétrica pela bobina do relé. E aí, você sai de relé energizado para relé desenergizado. De relé energizado para relé desenergizado. De bobina do relé energizada para bobina do relé desenergizada. De campo eletromagnético ativo para campo eletromagnético indo embora. Ou seja, olha só que interessante. Todas as vezes que você tira a energia da bobina de um relé, no momento que ele é desligado, existe uma geração de uma tensão chamada força contra a eletromotriz. Todas as vezes que você tira a energia de um relé, que você corta a circulação de corrente por uma bobina que estava energizada, vai surgir o famoso surto de tensão induzido pela força contra a eletromotriz. Ou seja, também chamada de ricochete indutivo. Todas as vezes que você tem um relé e na bobina do relé você circula a corrente por essa bobina maravilhosa que vai gerar o campo eletromagnético, a bobina armazena energia em formato de campo eletromagnético. E quando você tira a tensão dessa bobina, todo o campo eletromagnético tende a ir embora, a descarregar, a sair da bobina. Agora você sabe muito bem que quando você pega o campo eletromagnético e você tende a descarregar, a eliminar esse campo, um campo variável sobre uma bobina induz uma corrente sobre ela. Assim como quando você coloca uma corrente numa bobina, você gera campo eletromagnético, quando você varia campo eletromagnético, você também induz corrente elétrica. Então no momento que o campo eletromagnético estava armazenado e ele vai embora, de forma parasita, de forma não intencional, mas eletronicamente real, a saída do campo eletromagnético da bobina induz nela mesma uma tensão. Olha que louco isso, gente! Então nesse momento aqui que o transistor estava em saturação, qual que é a tensão da bobina do relé? 5 volts. Perfeito! Gerou um campo eletromagnético lá na bobina. Lindo, maravilhoso! No momento que você corta o transistor, aquele campo eletromagnético armazenado vai embora. E o campo eletromagnético variando na bobina induz nela mesma uma tensão elétrica, também chamada de ricochete indutivo, que é a força contra a eletromotriz. E por que é chamada de força contra a eletromotriz? Porque no indutor, esse fenômeno faz com que a polaridade na bobina inverta no momento que ela está sendo desmagnetizada, no momento que ela está sendo desenergizada. E aí o que que acontece, gente? Acontece o seguinte, que infelizmente, como o campo eletromagnético armazenado no momento que o transistor entra em corte, ele tende a sair dessa bobina num tempo recorde, tipicamente de nano a microsegundos, isso faz com que induz uma tensão elétrica nessa bobina indesejada de inúmeras, 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 múltiplas vezes mais do que era o seu valor nominal. O que que significa isso? Qual que era a tensão nominal da bobina do relé? 5 volts. E só nem de 5 volts. E qual é a tensão máxima que o osciloscópio está mostrando que esse pico aqui foi gerado no momento que a bobina foi desmagnetizada? 107 volts, gente. 107 volts. 107 volts, pessoal. Aplicados em que dispositivo? Quem que está segurando o egg disso aqui? Em quem que você está medindo esse sinal aqui? No coletor do transistor. Se o coletor do transistor, como você viu no datasheet, o BC548B, suporta 30 volts, como que ele vai suportar esses picos de tensão aqui de 107 volts? Explique pra mim. Fala pro professor Rodolfo, como é que esse coitado dispositivo eletrônico chaveador vai aguentar o reg de 107 volts toda hora que esse relé desmagnetizar, que ele for desenergizado, que ele for desligado, gente? Não tem milagre eletrônico. Anota aqui pra mim no campo de comentários. Não existe milagre eletrônico. Não existe isso. Então, pessoal, a conclusão é a seguinte. E quando você tem placas eletrônicas que têm elementos chaveadores, transitores, bipolares, os nossos queridos Darlington, os MOSFETs, GBTs, e esses caras ficam a todo momento ligando e desligando indutores, por exemplo, na fonte chaveada, o que a gente tem lá? Nós temos lá um chaveador que fica a todo momento ligando e desligando a bobina do transformador Chopper. Com uma tensão elétrica de um nível ali, de um valor de tensão gigantesco. Imagine o pico gerado toda vez que o indutor do Chopper é desmagnetizado. Já pensou nisso? Você acha que a fonte tem que estar preparada pra receber tudo isso aqui e muito mais? Se com 5 volts na bobina do nosso relé, na bobina do nosso relé, ele chegou a gerar no momento do desligamento mais de 100 volts, imagine um Chopper que no momento que ele é energizado ele trabalha com 300. E aí o PWM da fonte chaveada fica ligando e desligando ele lá, né? Certo? Através de um elemento chaveador, um MOSFET, enfim, né? Imagine o pico revés gerado por isso no momento que ele é desenergizado. Tá entendendo, pessoal? Pessoal, e qual é a moral da história? Então, a moral é a seguinte, que se você tem um osciloscópio, como, por exemplo, o Rigol DS-174Z+, e aí você começa a analisar sinais em placas eletrônicas, medir sinais nos coletores ou dreno, né? Coletor no caso do transistor bipolar, dreno no caso do MOSFET, ou coletor no caso do GBT, e você começa a enxergar sinais como esses aqui, que tem inúmeros picos de tensão sendo gerados pelas cargas indutivas que estão a todo momento sendo ligadas, desligadas, nos circuitos eletrônicos, seja eles em quais equipamentos forem, seja em circuitos em centrais de ar-condicionado, seja em placas que tem uma gestão de um sistema automotivo, ou qualquer uma, placa de automação residencial, seja a placa que for, você consegue materializar o conhecimento dessa maneira, isso aqui é muito mais vivo, isso aqui é muito mais fácil de você entender o porquê que as coisas estão parando de funcionar, porque o elemento está queimando, sendo que você está medindo aqui um pico de 100 volts, e o datasheet fala que aquele cara suporta 30 volts, e aí, isso aqui automaticamente traz muito mais propriedade para você desbravar e entender de forma sensacional o fantástico mundo eletrônico, e aí como que você apenas com um multímetro conseguiria fazer esse tipo de análise, né pessoal, um multímetro é fantástico, é claro que é, e continuará sendo, mas um multímetro junto ao osciloscópio, simplesmente tornam a sua expertise, a sua capacidade de análise dos diversos sinais em placas eletrônicas ultra mega, muito mais faixa preta do que antes. Você precisa ver para crer, aqui você está vendo, está interpretando, e aí, fica muito mais fácil entender, porque toda hora que ele mexe, o veedor queima, e aí, com os seus conhecimentos no fantástico mundo eletrônico, você é claro que pode adicionar proteções nos seus circuitos eletrônicos, e por que não também em placas eletrônicas, e sugerir melhorias, e também adicionar componentes nos projetos e nas placas, para que isso aqui pare de acontecer a todo momento. E com isso, pessoal, a sua autoridade no mundo eletrônico tende a aumentar a cada dia a mais, utilizando equipamentos de alta qualidade, e somando o que? Dentro da sua caixa de ferramentas. Somando o que? Conhecimento. Somando habilidades. Somando o que? Recursos técnicos e tecnológicos que vão te aproximar cada dia a mais da faixa preta no fantástico mundo da eletrônica. E é por isso, então, e é por isso, então, que um osciloscópio na sua bancada faz toda e total diferença para que você possa, independente da sua hora de trabalho, refrigeração, automotiva, automação, reparo de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, a vivência com os sinais eletrônicos materializados na tela do estiloscópio e sabendo operá-los passo a passo, assim como a gente está mostrando aqui em parceria com a Rival Technologies, vai tornar você, sem dúvida, um cara muito mais complexo, um aluno, uma aluna, muito mais preparado para analisar os sinais com segurança no fantástico mundo da eletrônica e das placas eletrônicas de forma incrível, show de bola e sensacional. Mas é claro que eu sei que você, meu querido amigo aluno, aluna, quer saber como a gente pode fazer para poder eliminar esse pico que está sendo gerado pelo indutor, pela bobina do relé no momento que ele está sendo desligado. É ou não é? Se você quer saber como eliminar esse pico aqui gerado pela bobina do relé toda vez que ele é desenergizado, deixa a hashtag aqui no campo de comentários. Eu quero hashtag aprender para eu saber que você quer que eu faça a parte 2 dessa Masterclass e mostre para você na prática como um componente eletrônico adicionado nesse circuito e que por sinal eu acabei retirando para poder gravar essa Masterclass para você porque eu não ia fazer um Shield para Arduino com um problema eletrônico que ia dar aquela dor de cabeça na vida dos alunos, né pessoal? Então o Shield para Arduino está tendo eletrônico é fácil, simplesmente incrível, show de bola sensacional, mas eu tirei o componente chave para poder mostrar isso aqui para vocês. Se você quer ver a continuação dessa aula deixa a hashtag eu quero hashtag aprender parte 2 que em parceria com a Regola Tecnológica a gente vai ensinar para você tudo isso e muito mais de forma incrível, show de bola espetacular. Então a razão pela queima dos dispositivos chaveadores é o pico de tensão gerado pelo indutor no momento que ele é desenergizado, desmagnatizado. Força contra eletromotriz ricochete indutivo. Fechou? Essa Masterclass valeu o seu like, a sua inscrição no canal, não é galera? E é claro, se você quiser aproveitar a melhor condição do ano para se inscrever no curso de Eletrônica Fácil com 40% de desconto, clica no link aqui da descrição do vídeo e acesse aí cursoseletrônicafácil.com.br aproveita porque as vagas são limitadas e também tem a Black Week da Rigol Technologies com mais de 20% em vários e vários modelos de estiloscópio é simplesmente imperdível, show de bola espetacular a oportunidade de você ter o seu primeiro estiloscópio aí na sua bancada de forma simplesmente top de linha. Fechou? Links na descrição, like, inscrição no canal, um abraço. Tamo junto, fiquem com Deus e vamos pra cima! Tchau, tchau, tchau!